DAS MAMABOIS Hora do Shadow O melhor canal do Benfica Leibar Quando mais perto viva a tua vida faz o que queres Amor que não avisa ser uma certeza faz o teu queixo Até presidente aqui vive bem mas vem no buraco O próprio não é que creia que era estado ou está no buraco Eu durmo e acordo mano já sei que vou no buraco E tarde ou cedo mano já sei que vou no buraco Mano eu já sei Meu funeral é a idadez Hoje eu não morro sem ser um idadez Hoje o VK me chama de way Muda pequena só quer se fuder É na loucura que veio gravidez Entre no ar sufocado Tábua me caindo me espanto Bitch que abaco avanço Ela me come com os olhos Eu dou de tudo parece o rango Bitch me come parece o frango Entre o destroço Dava de luto Hoje eu luto para ter um pouco no bolso Enquanto eu respiro Venho na mente que a vida é urgente A falsidade é o escudo do fraco Quem está com pressa tropeça Mano respeito o processo e a vida é um sopro Viemos do pouco Voltamos do pouco Antes que eu volte do pouco Vou no buraco eu vou Mano eu sei Viva a tua vida faz o que queres Amor que não avisa ser uma certeza faz o teu queixo Tem presidente aqui vive bem mas vem no buraco O próprio não é que creia que era estado ou está no buraco Eu durmo e acordo mano já sei que vou no buraco Ter dia ou cedo mano já sei que vou no buraco Tô tão muito furido com o diabo Porque ele me oferta a morte Tô a correr com a minha vida Tipo só um lobo sem bote Muito goloso no work Eu nunca o vi na sorte Sempre focado no piso Olha para que eu me admiro Querem pegar, querem tocar Porque já sabem que alguns vão morrer Sempre a correr com um like Ou a correr com uma nuvem Deixar de atirar ou no mato Mua sangue vendeira ou no copo E quem me deseja no dólar Porque o meu doio nunca falha Vem que eu olho o ride no back Mã puta fora está na baia Única certeza que tenho Que a puta da morte não falha Acorda bem dizendo viva a tua vida faz o que queres Amor que não avisa ser uma certeza faz o teu queixo Tem presidente aqui vive bem mas vem no buraco O prof não é que crê aqui é estado está no buraco Eu durmo e acordo mano já sei que vou no buraco E tarde ou cedo mano já sei que vou no buraco Hora do gelo Inadermissível Todos os corpos aqui a cheirar mal Vão todos para morga agora Tantos corpos aqui porque Vão todos agora para o buraco Mete toda essa lixara aí para o buraco Que isso? Inadermissível Tantos corpos aqui Hora do gelo